Vamos lá pessoal, vamos falar sobre o jogo do macaco Deu uma repercussão aí, eu trouxe essa notícia Sobre o possível acordo de exclusividade Porque o Windows Central possivelmente conversou com um porta-voz sem nome da Microsoft E esse porta-voz sugeriu uma exclusividade do jogo do macaco com o Playstation E por isso seria a mais pura e completa verdade, né? Que maravilha! Sabe o que é mais bizarro? É que quando eu trago os rumores aqui, né? Seja ele contra, a favor do Playstation ou contra ou a favor do Xbox E nunca acredita, né? É sempre ruim Nossa, mas... Ah, meu Deus, é rumor, cara! A Microsoft ou a Sony não oficializou nada Ah, entendi essas mesmas pessoas que criticam os meus rumores Que é principalmente quando é contra o Xbox, aí o rumor é ruim Mas quando é a favor, né? Aí o rumor vale, né? Porque a palavra da desenvolvedora, dane-se a palavra da desenvolvedora, né? A verdade absoluta, né? Entendi, velho Entendi, a verdade absoluta Com certeza Que aí a palavra da desenvolvedora não vale quando ela tá dizendo que tá otimizando Pros consoles Xbox levaria mais tempo, né? Entendi, pô Talvez a desenvolvedora do Baldur's Gate 3 tenha mentido também Quando ela disse que precisava mais tempo pra desenvolver Talvez a Sony tenha comprado a exclusividade Ó, nossa, talvez a Sony tenha comprado a exclusividade do Marvel lá Da coletânea do Marvel vs Capcom Ó, talvez a Sony tenha comprado a coletânea do Monster Hunter Ó, talvez a Sony tenha comprado a exclusividade de todas as devs que não querem lançar seus jogos no Xbox Seja por prejuízo Ou por causa de uma otimização Nossa Tudo culpa da Sony Que bizarro, hein, cara? É difícil eu defender a Sony aqui Mas, cara Não dá pra levar a sério vocês canais de Xbox, né? Não dá pra levar a sério vocês, né? Tem muitos canais chorando Olha a Sony vagabunda tirando o jogo do Xbox Eu nem vou citar certos canais aqui Porque certos donos desses canais são floquinhos de neve Você fala da pessoa que tá me atacando Estão sendo atacando pelo prato Meu Deus, o cara nem parece homem, mano Meu Deus do céu É um ódio tão grande de um cara Parece que foi criado nem uma menina, velho Porra Ah, meu Deus do céu Tô irritado, cara Ah, mas aí quando a Microsoft, né? Quando o Stalker vai ser exclusivo lá, temporário Ou quando vários jogos da Microsoft vão ser exclusivos, temporários Vão chegar depois do Playstation Oh, são acordos de exclusividade Faz parte da indústria Oh Supondo que a Sony tivesse pago a exclusividade do jogo do Macaco Qual é o problema? Não são acordos de exclusividade? Hein? Eu tenho que ficar... Ai, meu... Porra, você fica pistola à toa Porra, não é, cara É a hipocrisia brutal desses malucos, cara Isso me deixa estressado, cara Eu não costumo ficar defendendo a Sony aqui Nem gosto de ficar defendendo empresa Mas, meu irmão É uma parada que, olha Faz eu ficar com os poucos dos cabelos que eu tenho arrepiado de tanta raiva, cara Não dá pra levar a sério esse pessoal, não, cara Não tem como, cara Meus queridos, entendam uma coisa A notícia oficial qual é? Não é vocês que batem na tecla que o que vale é a notícia oficial O que a gente tem de oficial? A dev chegou e falou Olha, o jogo precisa ser mais tempo pra ser otimizado E aí vocês ficaram O mais engraçado é que quando houve essa notícia Todo mundo, do nada, passou a... Pelo menos do lado do Xbox Passou a odiar o jogo do macaco Não, porque não vale a pena O jogo é uma bosta Ai, eu não queria mesmo jogar Essa empresa preguiçosa Essa desenvolvedora Do nada, todo mundo agora quer jogar E está contra a Sony Oh, como eu queria jogar E a Sony me tirou a oportunidade de jogar o jogo do macaco O cara não compra nem o jogo do Xbox lá Mas quer comprar o jogo do macaco Porque, do nada, ele descobriu que a Sony pagou a exclusividade Sony falida pagou a exclusividade Cara, não tem como não ficar irritado com isso Não tem como ficar irritado com essa hipocrisia de vocês Tá? Não dá Não dá pra levar a sério vocês Nenhum quase canal de Xbox dá pra levar a sério Vocês são uma piada Uma piada Uma piada total Eu não consigo Olha, me dá uma raiva tão grande quando eu vejo os títulos, cara E eu vou passando assim O YouTube recomenda, né? Por mais que você bote não me recomendar Mas ele recomenda E aí eu fico vendo só os títulos Eu falei, meu Deus do céu Beleza, a gente tem que fazer um clickbaitzinho aqui e tal Mas por eu já ter acompanhado alguns vídeos dessas pessoas Eu tenho certeza que ele não é exatamente clickbait Ele vai falar aquilo mesmo que ele tá pensando que a Sony é aquilo É aquilo que ela é culpada Eu já sei, cara Ah, mas aí quando é com a Microsoft Não, eu estou atacando a Microsoft Entenda que os acordos existem Mas com Street Fighter A Sony tirou o direito deles de jogar Street Fighter Não tirou o meu direito Ah, de jogar o Street Fighter Aí você vai olhar a gametag da pessoa Não tem um Street Fighter registrado Me tirou a vontade de jogar os Final Fantasy O mesmo cara As mesmas pessoas que falavam que Final Fantasy Ou que Persona Eram jogos de poeta japonesa Não era que vocês falavam isso? Mas foi vocês que ficaram também falando A Sony me tirou o direito de jogar meus jogos japoneses Que eu tanto amo Cara Olha E agora ninguém tava se interessando pelo jogo do macaco O interesse veio da noite pro dia Nossa Olha Parabéns A gente tá diante de atores impressionantes Dos canais de X-Box Cara Olha Isso me deixa revoltado Cara Isso me deixa revoltado Os caras Levarem tão a sério Um rumor Beleza Rumor Você pode passar Desde que você seja honesto Porque quando é um rumor Desse tipo do Playstation A Microsoft tirou Não A Microsoft não tirou Veja bem Isso é uma mentira desse site É assim que as narrativas funcionam Não Isso é uma mentira do site A Microsoft não tirou o direito Dos jogadores de Playstation De jogar Isso é um acordo Por que que vocês não fazem isso Nos vídeos assim Do Playstation Digamos que a Sony realmente fez um acordo Por que que você não fez uns títulos Do tipo assim Ó A Sony Na verdade Não A Xbox não atrapalhou A Sony fez um acordo De exclusividade E isso é normal A gente não vai ter Essa honestidade Vindo de canais de Xbox Honestidade Duas coisas no bate Eu estou coringando Aqui Então pessoal Isso Isso realmente Me deixou irritado Papo reto É uma hipocrisia Acima da média Desses canais de Xbox Mais uma vez Eu não sou aqui De defender Sony Vocês podem ver Que eu desço a lenha Na Sony Mas meu irmão Isso aí não dá O que que a gente tem De notícia oficial Tem que contar com a notícia oficial Não é Isso é um rumor Isso é um bafafá Cadê? O Windows Central não falou mais nada Só falou isso E é isso Jogou aí pra galera E a galera que se vira Pra achar se é ou não é verdade Porque a fonte foi o que? Foi uma conversa Foi simplesmente uma conversa Mas as mesmas pessoas Que estão fazendo o vídeo Elas não aprendem isso As mesmas pessoas Que estão fazendo o vídeo São as mesmas Que lá no passado Foram duramente criticadas Porque não Eu ouvi do meu amigo Que trabalha na Microsoft Não deu nome Não deu nada Que simplesmente A Microsoft Não vai conseguir Comprar a Activision Ou não vai conseguir Fazer isso Ah eu não consegui Fazer aquilo Basicamente o Windows Central Tá no mesmo papo Não porque eu conversei Com o porta voz Cadê a fonte Da conversa Aí eu não posso mostrar Como assim? Não pode mostrar Mas pode falar Que teve Assim do nada Desmentindo Na cara dura O desenvolvedor Desmentindo Chamando o desenvolvedor De mentiroso Colocando uma O cara O cara É tão irresponsável Que ele coloca Uma Como é que se fala? Como é que se fala? Ele cria uma treta Entre a Microsoft E a desenvolvedora do jogo Desenvolvedora chinesa Olha a irresponsabilidade Vocês não pararam Nem pra pensar nisso Essa criação De tretas Que nem deveria existir Não porque Eu ouvi do porta voz Que há uns contratos Mas que a gente Não está mencionando Aqui Mas que tem Alguns acordos Que atrapalham E tal É uma De irresponsabilidade Tão grande Entendeu? Mas até aí Cara Olha Beleza A gente deixa Mas os canais De Xbox Falar que a Sony É isso e aquilo Sendo que a Microsoft Faz igualzinho A mesma coisa Olha Eu Não dá Cara Eu tento me controlar Eu tento Eu tento Mas não dá Não tem como deixar De fazer um prata pistola Com esses malucos Não dá Não dá Peço desculpas aí Se eu me alterei Com o pessoal Que me assiste Entendeu? Mas eu tinha que desabafar Cara Eu não aguento Eu nem ia fazer vídeo Sobre isso Porque eu já tinha passado A notícia Então eu falei Mano Está absurdo Está tomando uma proporção Que os caras estão tomando Isso como se fosse uma verdade Até o momento Da gravação do vídeo Meio dia e pouca Não tem nada Eu procurei Não achei nada de oficial Somente é o Windows Centro Falando Que conversou Com o porta voz A notícia ainda oficial É da desenvolvedora Ela está otimizando Eu queria saber A Sony comprou exclusividade De todos os jogos Que não chegam no Xbox Hein? Fala pra mim Aí tem pessoas Cara O pior É os malucos Falaram assim A grande resposta Da Sony É a exclusividade Do jogo do macaco Para combater A compra Da Activision Irmão É uma bizarrice Que a gente vê Então fica essa pergunta A Sony está comprando A exclusividade De todo mundo Ora a Sony é falida Ora a Sony não é Se a Sony é safada Porque faz isso A Microsoft é o que Então também? Hein? Fala aí O que a Microsoft é? Por tirar os jogos Da Playstation Pelos acordos Que ela faz Eu sempre falei Que isso aqui É perfeitamente normal Né? A Sony fazia isso Muito no passado Ela tirou vários jogos Da Sega Muitos, né? Diga-se de passagem Da Sega Da Nintendo Com a cor Da exclusividade Isso faz parte Isso é normal Agora O que não é normal É os caras tomarem O rumor Como se fosse algo Tão verdadeiro A ponto de dizer Que o que As palavras da Dev São mentirosas Né? E como se a Sony Fosse a grande culpada Então a Microsoft Nunca foi culpada De nada De tirar os jogos Da Playstation Beleza Beleza Dois peso Dois medidas Não existe, né? No dicionário Da galera da Xbox Enfim Pessoal Comenta embaixo No vídeo O que vocês estão achando De tudo isso aí Pra vocês Qual o lado da verdade É o rumor Até o momento Rumor De conversinha Ou as palavras Da Dev Que falou Precisamos de mais tempo Para otimizar A versão da Xbox Que é o que faz mais sentido Na minha opinião Já que ela tem Dois consoles Diferentes Podemos assim dizer Com diferenças de força Quero dizer Não de software Mas diferenças de hardware Bem Bem Claras Que precisa Principalmente do Xbox RS Que tem uma base Maior de mais tempo Para ser otimizado E isso é o que é Mais cabível De acreditar Do que simplesmente A Sony ter comprado A exclusividade Do jogo Do macaco Não faz o menor Sentido Mas enfim Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Para estar dando aquela Força extra aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui